Seja muito bem-vindo à resolução da questão 86 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banco BFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. A questão 86 diz o seguinte, a negação da frase Marcos é jogador de futebol e Ana é ciclista é. Então nesse caso você identifica aqui o conectivo, o conectivo é uma conjunção, é um I, representa de forma simbólica, faz a negação dessa representação simbólica, nós vamos obter o seguinte, ou, no caso aqui, o I vai virar um ou, vai ficar não P ou não Q. Beleza, feito isso, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esse ou e vou observar dentro das alternativas em quantas ele aparece. Aparece aqui na letra B e aparece na letra C. Automaticamente, tanto a letra D quanto a letra A já estão erradas. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai observar essa negação. Então essa negação ela aparece, quando eu coloco aqui na primeira frase, Marcos é jogador, eu nego esse verbo. Então eu vou trocar esse I pelo ou, aqui eu coloco um ou, aqui eu faço a negação, Marcos não é jogador de futebol, ou Ana, novamente aqui no verbo eu coloco não, não é ciclista. Alternativa correta da questão, vamos encontrar aqui na letra B de bola. Eu espero que você tenha compreendido a resolução, caso tenha ficado alguma dúvida, caso você não conheça ainda como fazer a negação de uma conjunção, eu aconselho a você dar uma olhada aqui nos vídeos do canal, tem um vídeo só sobre equivalências e negações das proposições compostas. Eu vejo você na resolução da questão 87.